O jovem Kevin Tavares que já está em Dakar para tratamento depois de mais de um ano à espera de uma evacuação. Uma boa notícia para este jovem e os familiares, não é, Elisandra? Pois é, Cassandra, isto é uma boa notícia, uma vez que Kevin Tavares estava acamado há cerca de um ano e cinco meses à espera de evacuação. Um caso que a Record tem vindo a acompanhar desde o início do incidente e também inclusive dizer aqui que na última sexta-feira fomos para a casa do Kevin e aí conseguimos falar com a sua sobrinha que agradeceu todo o apoio recebido que contribuiu com que o seu tio viajasse para Dakar em busca de melhorar a sua saúde. Para dizer aqui que o jovem contou com o apoio do projeto Zé Luís Solidário que é uma organização que o ajudou juntamente ao povo cabo-verdiano. Kevin Tavares, de 31 anos de idade, teve a sua vida mudada após sofrer uma agressão perpetuada por um grupo de jovens. Como consequência, sofreu uma lesão na medula cervical e ficou tetraplégico. Como consequência, dizer aqui que infelizmente Kevin foi mais um jovem vítima dos males sociais que a sola capital do país. Também para dizer que a mesma organização, projeto Zé Luís Solidário, apela por mais meios para ajudar na estadia do jovem Kevin que viajou para Dakar na madrugada da última sexta-feira acompanhado de um enfermeiro e também da sua irmã que tem estado a apoiá-lo desde o início do incidente. Nas redes sociais, vários cabo-verdianos aplaudiram esta iniciativa desejando boa sorte ao jovem Kevin Tavares que está em Dakar em busca de melhorar a sua saúde e ter a sua vida de volta. Esperamos que o jovem Kevin consiga fazer o seu tratamento e recuperar a sua saúde, Eloisa. Sim, este caso comoveu toda a sociedade cabo-verdiana que quer ver o jovem com a sua saúde.